Ele é o rei Ele é o rei Cantador Ele é o rei Lá vai o cantador rasgando estrada Sua língua não tem freios nem sua valentia tem nó Não tem medo de reis de fantasia rei só o filho de Maria E lá vai o cantador vai só Lá vai o cantador rasgando estrada Ele é profeta Ele é criança Ele é o Zorro Vingador Eta cantador Cante mais alto Pra alegrar meu coração Ele é o rei Cantador Ele é o rei Cantador Ele é o rei Canta cantador Canta a sua rebeldia que ela me encoraja A sua sabedoria tão verdadeira que até os reis de fantasia se comovem ouvindo seu cantar Canta cantador Canta que os ventos da terra carregam a sua mensagem Canta que todinha a natureza tá do seu lado Por isso mesmo aquela de fez cantor Vamos lá, Canta Cantador Cantador Ele é o rei Ele é o rei Cantador Ele é o rei Ele é o rei Cantador Ele é o rei Ele é o rei Cantador Ele é o rei Obrigado.